Gente, agora eu tive uma tarde maravilhosa com a Suzana Werner em Lisboa. Passemos pela Avenida da Liberdade, fiquei sabendo mais sobre a vida da Suzana, mas agora vocês vão poder acompanhar comigo essa entrevista maravilhosa. Morando em Lisboa há 4 anos, agora é diva portuguesa. Estou aqui com ela, que é linda, maravilhosa, loira, poderosa, Suzana Werner. Estou com esse poderoso aqui, maravilhoso. Obrigada pelo convite. Como é que você estava vivendo em Portugal? Eu acho que a vida em Portugal é muito tranquila, eu sou muito feliz aqui. O clima é bom, a comida é boa, dá para ver, né? A comida é boa. Os meus filhos estão super adaptados, é muito bom viver aqui. Acho que a falta de violência, a gente não vê aquela loucura, a gente vive a vida com mais leveza. Muito mais, principalmente no Rio de Janeiro, está muito perigoso, muita coisa. Pois é, você sabe que a gente perde um pouco a noção do perigo, a gente chega lá e já não consegue compreender mais. Mas peraí, eu não posso ir até ali, eu não posso ir até ali, né? E acho que aqui a gente se desliga, abre o vidro do carro. Usa o telefone na rua. Ai, eu nem lembro dessas coisas. Então isso é essa leveza de poder ir e vir, né? Poder fazer o que você quer sem estar preocupado com coisas que não deveríamos estar. Eu sei que você já viveste em vários países, né? Também por causa do Júlio. E agora Portugal, agora vai ser mesmo a tua casa ou tu pensa em ir embora daqui futuramente para o Brasil? Olha, todos os países por onde nós passamos, né? Todos são maravilhosos. A gente só vai ficar aqui porque foi o último da lista e aí as crianças cresceram, estão super adaptadas. O Cauê está jogando futebol no Sintrense, a Júlia está fazendo vôlei no Benfica, o Júlio está com projetos, eu tenho os meus projetos. Mas acaba que fica difícil jogar tudo para o alto. Ah, e vou voltar para Londres ou vou voltar para Toronto ou vou para... Enfim, a gente ama Milão, a gente ama todas as cidades, mas eu acho que aqui foi a última e conquistou também a gente. Maravilhoso, né? Suzana, agora assim, eu quero falar contigo sobre projetos, que eu sei que a senhora é uma mulher muito empreendedora, está sempre inativa, está sempre no ano babado, como você costuma dizer no Brasil. Conta para a gente aí dos teus projetos aqui em Portugal. Então, eu tenho a Coins Life, a Coins Life é uma empresa, na verdade é a Suzana Espíndola, que é a empresa, mas a Coins Life é um nome fictício que a gente deu para vida de rainha, vida de rainha em Portugal. O que seria isso? Não é ligado a status, ter dinheiro e se inser, se sentir uma rainha, ir em um ambiente saudável, gostoso, comer uma comida que você goste, tomar um drink, fazer um passeio por Lisboa em lugares que você não conheça. A gente dá todas essas dicas e a gente oferece os serviços. Na verdade, a minha empresa oferece, ela indica as pessoas que fazem esse serviço. Então, eu queria tanto conhecer Óbidos. A gente fala, olha, a gente tem o melhor carro para te levar, para levar você, a sua família, dependendo do número de pessoas. A gente tem um guia. A gente vai ajudando as pessoas a se encontrarem aqui. Porque a gente sabe que quando a gente se muda, a gente fica perdido. Aí, onde que eu vou num bom salão, cortar e fazer luzes, né? Eu não sei, mas será que ele vai estragar meu cabelo? Ele é bom mesmo? Você indica. A ideia é que a gente, até o ano que vem, a gente esteja e tenha aí, pelo menos, uns 100 parceiros tops. Agora, eu queria saber em relação à TV. Vai voltar para a TV? Vai dar o ar da graça para a gente novo de ver nas novelas? Isso, difícil televisão. Acho que não é o meu projeto. No momento, eu tenho outras coisas na frente, como projeto. TV era muito bom. Eu amava fazer TV. Sinto saudade. Era a coisa que eu mais sabia fazer na minha vida. Mas eu acho que, quando eu conheci o Júlio, e aí tive meus filhos, e aí comecei a viajar para cá e para lá, acho que a TV foi ficando para trás. E hoje, eu nem sei. Eu me perdi. Acho que eu nem saberia mais. Toma aqui, faz esse papel. Acho que é uma entrega tão grande. Muito tempo no estúdio também, com os filhos. Quase um ano se dedicando a um personagem. E aí você, não sei. Eu acho que, no momento, não consigo. Mas, quem sabe, um canal no YouTube dá para fazer. Agora, eu quero saber um pouco mais da Suzana Mãe. Eu adoro essa vida de mãe. Eu me preocupo muito com os meus filhos. Em estar nos eventos deles, em levá-los aos jogos. Domingo, eu tive que me dividir. Eu vi um pouco do jogo. Eu vi o jogo da Júlia e corri para ver o jogo do meu filho. É uma loucura. Eu sou uma mãe calma. Paciente. Acho que o Lobo Mal, quem faz, é o Júlio. Eu sou chapéuzinho vermelho. E quero ter boas lembranças quando eles crescerem. Quero que eles me vejam como uma mãe supermãe, superlegal, que fala o que é errado. Mas, ao mesmo tempo, que eles possam contar comigo. E eu converso muito com eles, falo sobre todos os assuntos. Droga, sexo. Acho que eles estão em uma fase, uma idade, que eles já têm que entender as coisas que acontecem no mundo. Coisas certas, coisas erradas. De estar em um ambiente que podem jogar alguma coisa no líquido. Enfim, a gente tem que começar a alertar desde criança o que é certo e o que é errado. Às vezes, a gente vê aquele grupinho de meninos. Olha, estuprou a menina. Olha que absurdo. Chama o seu filho, mostra. Olha que absurdo. Vão ter que pagar. Não é porque é garotada que vai deixar passar. Então, acho que a criança tem que ter essa instrução diária em casa. Porque depois eles vão para o mundo. Tem muitos pais, não é, Susana? Depois eles vão para o mundo. E aí, a gente, obviamente, tem que rezar e pedir a Deus que eles tenham absorvido o que nós passamos. Porque as drogas estão aí. Coisas erradas estão aí. Assim, a gente cria os filhos para o mundo, né? Mas tem que prepará-los realmente muito bem porque a gente vê cada coisa, né? Assim, eu acho que tem muitos pais também que às vezes não tem uma boa educação com os filhos. Deixa os filhos fazendo tudo o que querem. As pessoas estão muito ocupadas. Os pais estão muito ocupados. Os pais estão trabalhando. Chegam em casa, a criança está no computador. Ela está tendo aquela vida paralela que você nem sabe o que está acontecendo também, né? Mas uma dica que eu dou para as minhas amigas é coloca seu filho no esporte. Coloca seu filho para fazer esporte. Qualquer coisa, natação, ginástica artística, vôlei, ele vai crescer com o pensamento eu preciso ganhar, eu quero ganhar, eu vou treinar, eu vou me alimentar bem, eu vou dormir cedo porque amanhã eu tenho jogo. Eu acho que o esporte é muito importante. Quando a Suzana era criança, era uma pessoa, era uma criança muito assim, muito de ir à rua, de brincar, jogar futebol. É porque também jogava tipo futebol, não era a Suzana? Muitos esportes. O futebol foi o último deles. Eu fui ginasta quase profissional. Eu treinava quatro horas por dia. Eu fui ginasta, fazia ginástica olímpica no Brasil. Ginástica artística, né? Depois, olha, eu fiz tanta coisa na minha vida. Vôlei, natação, sapateado, tudo que você possa imaginar. Só que eu me encontrei depois na ginástica olímpica e quando eu fiz lá meus 15, 16, o corpo já não aguentava e eu fui para o futebol. Aí eu comecei a querer jogar futebol e me divertia, achava engraçado. As meninas que faziam malhação comigo, jogavam atrizes, modelos. Não era um time profissional. Só que aquela brincadeira foi ficando séria, foi ficando séria, que as pessoas queriam jogar contra o time do Fluminense, que foi o time que eu montei junto à Denise, uma grande amiga minha que trabalhava no marketing. E aí a gente começou a ter que enfrentar uns times tão barra pesada que eu falei, não, vou começar a colocar essas meninas que jogam mesmo. E aí foi quando eu comecei a sair, tirar meu time de campo, porque eu estava toda quebrada, ou eu trabalhava na televisão, ou eu ficava toda roxa. Eu imagino. Não dava. Suzana, antes de perguntar se tu te preocupou muito com a beleza, já pergunto. O que tu acha desse boom de brasileiros que estão vindo para Portugal? Primeiro, eu acho ótima a oportunidade que Portugal tem dado para a gente, de vir para cá. No caso, meu marido foi diferente, porque ele veio já com o trabalho certo. Mas eu acho que as pessoas estão aposentadas, os investidores, as pessoas que querem abrir negócios aqui. Portugal está abraçando de uma maneira, assim, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Acho que, assim, eles invadiram lá e agora a gente está invadindo aqui. Não, mas eu acho que a gente está trazendo, dessa vez, grandes coisas para Portugal. São grandes investidores, né? Você investiu aqui. Sim, sim. Eu invisto aqui. Meu marido abriu uma empresa aqui. As pessoas que eu conheço que estão vindo, estão vindo com a intenção de trabalhar e crescer e desenvolver alguma coisa aqui. Eu acho que Portugal está feliz. A Suzana cuida muito da pele, tem muito cuidado com isso, tem medo de envelhecer? Ai, o Júlio fala que eu tenho medo de envelhecer. Eu não acho que eu tenha medo de envelhecer. Eu acho que eu quero envelhecer... Saudável. Bem. Bem. Nem digo saudável, porque eu gostaria muito, mas eu sou viciada em doce. Eu amo doce, eu amo comer. Prato de macarrão, prato de arroz, de rabada. Ai, eu como de tudo, gente. Eu não tenho essas frescuras. Eu olho pra ti, eu tô te vendo em malhação, parece que não mudou quase nada, sabe? Ah, mas ai a gente vai num doutorzinho aqui e ali, e ai faz uns negocinhos que eles dizem que ajuda. A envelhecer devagar, né? Então, faz um ácidozinho alurônico bem de leve, faz um botoxzinho, que agora já nem, acho que nem tem mais, mas enfim. Eu fiz agora essa semana... Eu faço com maior, sem medo, e falo pra todas as minhas amigas, comecei com 30 anos, faço uma vez por ano, às vezes duas, mas bem pouquinho, que é pra não tirar a minha expressão, como eu sou, essa coisa de mudar a boca, de mudar... Isso eu não gosto. É, as pessoas acham que, né? Ai, mas enfiou agulha, mas o que é isso que você tá fazendo? Será que sua cara vai ficar torta? Meu marido cansa de falar isso pra mim. Sua cara vai ficar torta. Ele ainda não fez nada? Ele ainda não fez nada se eu não fizer nada. Enfim, a gente, aos pouquinhos ele vai entender, e fala, é, realmente, minha mulher não muda. Não, claro que eu mudo, né? Só que eu tô me cuidando. Pois é, verdade. Mas enfim, eu às vezes fico assim pensando, eu vou fazer agora 40 anos, agora no final do ano, E eu já passei disso. Eu vou fazer 40 anos e fica assim, sabe? Ai, será que tu vai despencar? Ai, imagina a mulher, meu bem. A gente tem filho, a barriga vai lá, volta, os peitos caem, cai tudo. Mulher é um desastre. A gente tem que cuidar 10 vezes mais do que homem. Vocês não têm celulite? Assim, a Suzana Transparece é uma pessoa tão normal, tão pessoa, sabe, no Insta, sabe, pessoalmente. As pessoas se identificam por isso. É incrível, sabe, você tá muito... É assim mesmo que tem que ser. Não, gente, não é. Eu falo o que eu faço e falo, se você puder, não faça isso. É aquilo, aquela brincadeira que a gente fala, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né, eu, realmente, eu assumo os meus erros. E tem gente que não. Ai, eu sou isso, eu sou aquilo. E, de repente, você tá comendo um pote de Nutella escondido. É, tem gente que não come nada, mas engorda, né? Olha, eu não sei. Eu sei que eu não tenho frescura pra dizer as coisas que eu penso, que eu faço. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente é. Por que eu vou ficar mentindo? Né? Agora eu queria te convidar pra dar uma voltinha ali na vida da liberdade. Vamos lá?